E no último episódio, o esporte de Vanderlei do Xemburgo fechou com três novos reforços, o lateral esquerdo Lucas Lima, o direito Nino Paraíba e o centroavante uruguaio Diego Rolã. Faltam somente três jogos, Curitiba, Ponte Preta e Atlético Goianiense, para a janela de transferência se abrir e os nossos reforços chegarem à Ilha do Retiro. Como vocês sabem, atualmente estamos na quarta posição do Campeonato Brasileiro Série B, e há somente dois pontinhos do líder, que é atualmente o Bragantino. Então estamos de volta, rapaziada, com o nono episódio da nossa série de Master League com o Esporte Recife. A série tem ido muito bem, rapaziada, então quero que ela continue indo bem, então não se esqueçam de deixar aquele likezinho no começo do episódio, que ajuda demais na divulgação do vídeo da série do canal, tranquilo? E é bem rapidinho o seu like e ajuda demais. Não se esquece também, se você for novo, clica no botãozinho primeiro ali embaixo, se inscreve, ativa o sininho das notificações, não perde mais nada, porque está tendo vídeo aqui todos os dias, tranquilo? O mais importante, óbvio, é que vocês me sigam nas redes sociais, elas vão aparecer aqui, Instagram, Twitter e Facebook, vocês me sigam lá, estão aparecendo aí na tela e os links estão na descrição, tranquilo? Me seguem todas elas. E como sempre, eu não posso deixar de falar da LJ Importes, que me mandou inclusive essa camisa aqui do Coringão também de treino, lá tem camisa de treino, camisa de jogo, agasalho, conjunto, tem de tudo, e você falou que veio pelo Brunelli, você dá uma moral para o canal e ganha lá o desconto na personalização gratuita, fechou? Mas é isso aí, rapaziada, sem muita enrolação, mano, bora lá para o episódio de hoje. Bom, rapaziada, no episódio de hoje a gente enfrenta aqui Coritiba, fora de casa, a Ponte, a Ilha do Retiro e o Atlético do Aniense fora. São jogos complicados e, mano, a gente precisa vencer todos, né, se a gente quiser subir. Eu pedi para vocês deixarem nos comentários o que eu fazia aqui, vocês falaram para eu focar aqui, jogadores, é, observação, vocês falaram para colocar em desenvolvimento, então eu vou deixar em desenvolvimento, qualquer coisa vocês falem nos comentários se é para mudar ou se é para deixar assim, enfim, eu conto muito com a ajuda de vocês, estou bem participativo nos comentários, lendo e respondendo a maioria, para a gente conseguir sempre fazer uma Master League top. Então, ó, mudei aqui conforme vocês pediram para deixar em desenvolvimento. Bandei meu olheiro buscar reforço no Brasil, na América do Sul e também na Europa. Bom, e o time está montado para o jogo contra o Coritiba, rapaziada. Nós vamos com o Maílson no gol, Sander, Adrielson, Rafael Thierry e o Norberto, Iago Leandrinho e Everton Felipe e o trio de ataque hoje é Guilherme. Ah, o Guilherme está meio ruim, rapaziada, vou colocar o Piazon para cá e vou tirar o Gui e colocar o Ian aqui na ponta direita, beleza? Então, Piazon, Gilberto com a setinha azul e o Ian. Tudo certo então? Bora lá para cima do Coritiba em busca da primeira vitória do episódio de hoje, bora! Bora lá, molecada! Bom, bora lá, é isso. Eu ia falar alguma coisa. Ah tá, eu vi alguns comentários falando Bom, Brunelli, tem que pensar grande, mano, você está no Leão. Não pensa em só subir, pensa em subir com o título. Rapaziada, vamos com calma, né? Vamos pensar jogo a jogo. Óbvio que o objetivo é sim o acesso e, mano, por que não o título também? Porém, não é algo que se eu não conseguir eu vou ficar tipo Puts, precisava do título, não. Eu me comprometi a subir com o Leão para a Série A, tá ligado? O que vier junto é lucro. Então, bora lá, pensando jogo a jogo sempre, rapaziada. E queria pedir desculpa também, muita gente falou que eu jogo muito mal, rapaziada. É isso, eu não sou um cara muito bom. Tanto que quando eu ganho, as galera falam que está no fácil, manda eu pôr no Lenda e quando eu perco, falam que eu sou ruim. Então, mano, peço desculpas, cara. Eu não sou um jogador perfeito de Pro Evolution, tipo o Dedeco, tá ligado? Não é porque é meu chefe, não. Mas joga no Lenda, né? Aquele fila da peste. Joga no Lenda e ainda ganha. Mas, rapaziada, eu não consigo. Eu não estou nesse nível ainda não, tá ligado? O Dedeco está em outro patamar, eu não estou nesse patamar ainda não. Enfim, mano, bora lá. A gente já chegando aqui, Everton Felipe mandei a bolaça ali no Ian. Vamos, Ian. Já chega como, ó. Opa, segura a bola, Ian. Bela, garoto. Manda na área. Gilberto de cabeça na mão do Diego. Bora, Everton. Gilberto lá em cima no Ian. Bela a bola. Vamos, Ian. Cara a cara. Ian. Bateu. O goleiro saiu, mano. Certinho. Caraca, mosquei. Sander. Mano, que vontade de bater para o gol com o Sander, velho. Leandrinho. Manda para o gol. Leandrinho. A bola passa. Esse Leandrinho, mano, ele está me surpreendendo, velho. Cade. Para cima do Adrielson. Iago Dias. O que é isso, meu parceiro? Calma. Bora, Piazão. Bola ali. Gilberto. Segura aqui, Gilberto. Passando ali o Everton Felipe. Mais em cima. No Ian. Agora ele faz. Ian. Bateu. Agora ele fez. Aí, Lucha. Gol do Ian. Ó. Que isso, mandou do Piruations. Ian. Ele acha que é da base do esporte, né? Porque a torcida do esporte falou que ele é muito bem querido pelos torcedores aí do Leão. Fez o gol, né? Coloquei ele de última hora para o jogo. Eu nem ia colocar, rapaziada. Só depois que eu me toquei que o Guilherme estava com a setinha para baixo, né? Isso querendo lá não prejudica o time. E aí, ó. Passe do Ian. Passe do Everton. E, ó. Bati de primeira com o Ian, mano. Sem boi. 1x0. Marca ali em cima. Marcou. Rafa... Nossa, Maílson! Que defesa! O Rafael Thierry falhou. Para mim, o Rafael Thierry falhou. E o Maílson faz milagre. Maílson que está tentando recuperar a confiança da torcida que está falando fora Maílson, né? Ian. Ai, vai, 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 Felipe. Vai, 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 vai. Isso. Ian. Boa, garoto. Coloca na área. Vamos, Gilberto! Boa! Bola passou perto, cara. Gilberto. Que bola, que bola, que bola. Vamos, Piazón. Matar esse jogo, Piazón. Faz o corte. E passou. Calmou. Isso. Segura a bola aqui. Piazón. Mano, Piazón joga a bola, hein? Cruza Piazón na área. Everton! Nossa, Everton Felipe. Você estava sozinho. Não teve como... Ó. O Diego, o goleiro dos caras, é o Muralha, mano. Com o nome bugado. Que da hora. É isso aí, rapaziada. Fim de papo aqui no Couto Pereira e a gente vence o Coritiba por 1x0 com um gol desse moleque aí. Ian, mano, que vitória importante para o decorrer do campeonato, hein? Resultados da 12ª rodada. Bragantino, que é o atual líder, perdeu. Então acho que perto da liderança, hein, rapaziada? Só a outra parte dos resultados. E a gente sobe para o terceiro colocado. Boa, o Bragantino perdeu para o novo líder, né? Para o Guarani. Mas a gente está, ó, com 22 pontos, um ponto atrás do líder Guarani. A gente está no nosso objetivo. Agora é brigar para manter ele, né? E quem sabe o título também. E olha que imagem sensacional do Ian ali. Não parece que ele está caindo do precipício, meu irmão? Bom, rapaziada. Mais uma vez, o Guilherme não está muito bem para esse jogo. E querendo não, essa setinha para baixo prejudica. Ele vai errar mais passes, ele vai errar mais sinalizações. Então deixa ele descansando aí. Quando ele estiver bem, ele volta. A gente vai para esse jogo aqui com o Walter, nosso capitão Sander, Thierry, Mercado e o Raul. Iago, William, Faria e o Everton Felipe. E coloquei o Piazão na esquerda de novo. Gilberto e Ian. Esse trio de ataque funcionou no primeiro jogo. Vamos ver se vai funcionar agora no segundo. Porque só na prática a gente tem certeza das nossas teorias, né? Então, bora lá para o jogo contra a Ponte Preta na Ilha do Retiro. Bora lá, rapaziada. Bola rolando aqui na Ilha do Retiro. O jogo está valendo. Mano, a gente vende uma vitória. Fora de casa. Jogo difícil contra o Coxa lá no Couto. Agora é ganhar do... Vamos... Ah, Gilberto. Ganhar da Ponte na nossa casa. Gilberto. Piazão. Devolve. Isso. Gilberto. Caracara, moleque! Gilberto! Boa! Boa, Gilberto. Boa! Estou cansado de ler comentário. Hashtag fora de bagul. Vamos reverter esses comentários, Gilberto. Eu botei muita fé em você, mano. E a galera não apoiou muito bem no início. E você está dando razão para os caras. Agora não. Tabelinha monstra. Olha o Gilberto. Tomou a frente do zagueiro ali. O zagueiro caiu. 1 a 0. Rafael. Rafael. Chegando a Ponte. Para cima dele, Sander. Roger! Nossa, mano. Achei que tinha sido gol. Walter fica como? Pistola. Roger. Não. Bateu o Roger. Caramba, o Walter é muito seguro, né, velho? A gente querendo não, rapaziada. Estamos bem de goleiro. O Mailson faz várias defesas. Inclusive, no último jogo, salvou a nossa vitória. O Walter também é um monstro. Acho que de goleiro a gente está bem servido, pelo menos, até a próxima temporada, né? Gilberto. Bola no Piazão. Cadê o lateral passando aqui para ajudar? Segura a bola, então, Piazão. Isso. Achou o passe. No Everton Felipe. Mais na frente. Gilberto. Bate para o gol. Olha a bola sobrando. Meu Deus. Ninguém. A bola sobrou. O Ivan, né? Goleiro da ponte. Muito cagado. Ah, juiz. Filha da... É me ferrar, juiz. Chama para jantar primeiro, seu pilantra. Jogo difícil da porcaria. Você me dando essas faltinhas. Bosta aí, cabeçada. Tira Sander. Pô, o jogo está complicado, molecada. Mas vamos lá. Estamos vencendo. Manter esse placar, mano. Bora tentar matar esse jogo aqui agora, ó. Vamos lá. Avança, moleque. Avança. Ó, Gilberto. Acalmou. Lá embaixo. Piazão devolve. Gilberto. Bate para o gol. Ivan pegou. Mas a gente venceu. E é o que importa, rapaziada. Gilberto fez 1x0. E é mais uma vitória para o Leão. Resultados aí. O Guarani perdeu. Eu não lembro quem era o segundo colocado, rapaziada. Acho que era a Ponte, não era? Eu não tenho certeza. Mas aí estão os resultados da 13ª rodada. E era o Vitória. Tá? Achei que era a Ponte. A Ponte está lá em 13ª. Putz. Tá, rapaziada. Mas o importante é. A gente está com a mesma campanha do atual líder, que é o Vitória. A gente tem as mesmas 7 vitórias, os mesmos 4 empates e as mesmas 2 derrotas. O problema é que a gente... Vou até tirar minha facecam aqui para vocês conseguirem ver de boa. O Vitória tem 20 gols feitos e 12 sofridos. O saldo deles é 8. A gente tem 9 feitos e 3 sofridos. O nosso saldo é 6, molecada. Ou seja, mano, estamos empatados em número de pontos com o atual líder, que é o Vitória, hein? Eu quero ver uma coisa. Nossa, essa foto do William Faria ficou muito boa. A gente vai enfrentar o Atlético Goianiense agora, que é o 18º colocado. O jogo é fora de casa, mas teoricamente é um jogo fácil que a gente pode vencer aí, né? E aí o Vitória vai enfrentar quem, rapaziada? O Vitória pega aí em casa o América Mineiro. O América Mineiro está em qual posição aqui do campeonato, rapaziada? O América Mineiro está ali em 14º. Bom, o meu jogo é mais fácil que o do Vitória. A gente pode terminar esse episódio líder. Bom, rapaziada, então vamos lá para o último jogo contra o Atlético Goianiense. Muita gente deve estar perguntando, pô, cadê o Charles? Então, como vocês... Não sei se vocês lembram, o Charles está machucado. Ele ainda falta 5 dias para se recuperar. Então, esse aqui é o último jogo sem ele, beleza? A gente vai com o Walter no gol. Adrielson em mercado, rapaziada, para essa partida. Vamos com o Norberto aqui na lateral direita, junto com o Sander. No meio campo aqui eu coloquei o Marcão Silva, o Leandrinho e o Everton Felipe. E o Guilherme finalmente voltou. Então, Guilherme, Gilberto e o Lucas Piazzon. Sei que a setinha do Hernani está melhor, porém o Gilberto está em uma fase melhor. Dependendo do que acontecer, eu tiro o Gilberto, coloco o Hernani lá por 60 minutos de jogo. Demorou? No mais, é isso aí. Bora lá para cima do Atlético Goianiense, fora de casa, conseguir essa vitória e torcer para o América golear o Vitória, hein? Bora! Vamos lá, hein? A tela de início do jogo ali meio bugadinha para variar. Mas vamos lá para cima do Atlético Goianiense, molecada. Bora buscar os três pontos. Olha o Gilberto já tentando ali recuperar a confiança. Vamos nessa. Gilberto, passa ali. Vai, vai, vai. Isso, o Leandrinho. Lá embaixo. No Guilherme. Vamos, Gui. Vamos, Gui. Vamos, Gui. Voltando hoje para o time. Guilherme defendeu o goleiro Gilberto. Não precisava ter caído, Giba. Se o Gilberto fica em pé, ele faz esse gol, galera. Faz para caramba. Leandrinho, vamos. Gilberto, anda lá. Oh, que bola. Piazzon por cobertura. Ela trava e o goleiro não saiu. Eu não acredito que eu perdi esse gol, mano. Putz, o goleiro não saiu, velho. O Adrielson joga bola demais, velho. Você está louco. Gilberto. Que bola no Everton Felipe. Vai, Everton. No Piazzon. Agora vai, Piazzon. Agora vai. Confia, confia, Piazzon. Manda na área. Oh, 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 oh. Agora vai, Piazzon. Estou falando para você. Confia no pai. Bolaço. Vamos. Gilberto fazendo mais um. É para isso que eu te contratei, Gilberto. Boa, Gilberto. Boa. Caramba. Boa, moleque. Jogada que começou com o Gilberto. Bola no Everton Felipe. Nas costas dele, né? Chegou ali no Piazzon. Falei, Piazzon, agora você se consagra. E a assistência. Perfeita, mano. Nossa, a assistência do Piazzon foi perfeita. Guilherme, vai lá no Gilberto. Que bolaça. Que bolaça. Que bolaça. Que bolaça. Gilberto. Cara, cara, bata. Não, Gilberto. Botei o certinho. Acabou tirando demais, rapaziada. Tirei demais. Putz. Gilberto tá monstro esse episódio, ó. Cara, cara, o zagueiro tava chegando. Como eu falei, o Gilberto, ele é um finalizador nato. Porém, ele é muito lento, né? Tipo, ou tem pouca força física. Eu não sei. Porque ele sempre é alcançado e desarmado pelos zagueiros. Então, quando eu vi que o maluco ia chegar, eu falei, mano, batei daqui mesmo. Foi quase, foi quase. Gilberto, lá em cima. Messi. Messi não, Guilherme Messi. Era Guilherme Messi, mano. É que a habilidade dos dois é tão parelha. A canhotinha dos dois são tão boas igualmente que você acaba confundindo, né? E visualmente o Guilherme e o Messi são a mesma coisa, né? Mas, enfim, a jogada agora deu certo. Começou com o Guilherme. Mandei no Gilberto, ó só. Dominou o Gilberto. Mandou ali no Guilherme. O goleiro ficou e tomou. Leandrinho, vamos. Everton Felipe. Lá em cima no Gilberto. Vai, Gilberto. Gilberto. Gilberto, ele é bom pra pegar de primeira, velho. Ah, Gilberto. Isso, a bola é nele. O artilheiro. O artilheiro. Ah, desviou. É isso aí. Fim de papo, Gilberto e Guilherme marcaram os gols dessa partida. E a gente consegue vencer mais homem, rapaziada. Agora. Mano, vamos torcer pro América Mineiro ter goleado vitória pra gente assumir a liderança, hein? Ou no mínimo empatado. Aí tá bom já. Resultados aí da décima quarta rodada. América Mineiro ganhando a vitória. Boa, América. Boa. E a gente assume a liderança. 28 pontos, 8 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Nós marcamos 11 gols, sofremos 3, saldo de gols é 8, né? Minha face cantampa aí pra vocês o meu saldo de gols, mas é 8. Se vocês tiverem interesse, o saldo de gols do Figueirense, né? Que vocês não conseguem ver. Os gols sofridos, na verdade, do Figueirense são 9 e o saldo deles é 11, beleza? E a gente tá na liderança, rapaziada. Vamos iniciar a janela de transferências na liderança. Olha só, a classificação dos clubes foi atualizada e o esporte foi pra 318, mano. Meu Deus do céu. Vamos ver quem é o melhor clube do mundo. Atualmente é o Barcelona, né? E qual é o clube brasileiro aqui? Ah, o Flamengo. Eu ia falar qual é o clube brasileiro melhor colocado no ranking mundial. É o Flamengo. Ó, recebi mais ofertas de clube aqui, rapaziada. Vamos ver quem agora quer contratar o Vanderlei Luxemburgo. Mensagens aqui. É o Vitória. Ah, Vitória. Me poube, né, irmão? Vocês estão de sacanagem. Ó, a gente recebeu o propósito do América, do Guarani e do Vitória. Bom, já conversei com o Luxemburgo. A gente combinou que a gente não sai do esporte. A não ser que for pra ir pro Real Madrid. A gente só sai do esporte e vai pro Real Madrid, tá ligado? Esse é o projeto. E, galera, a gente vai avançar aqui o calendário agora. Do dia 28 vai aqui pro dia 1, né? Porque aqui eu já vou cortar. E esse dia 1 vai marcar a saída de muitos jogadores do nosso clube. Inclusive, eu vou até mostrar pra vocês. Muitos jogadores mesmo vai sair. Olha só, vai sair do nosso time. O Cleberson, o Raul, vai sair também o Marcão, o Iago sai também. Quem mais vai sair aqui? Vai sair o Juninho, o Pedro Maranhão e o Yuri. Então, muitos jogadores vão sair. E somente três, né, rapaziada? Daí três vão chegar. Que é o Lucas Lima, o Nino Paraíba e o Diego Rolã. E assim como esse dia marca a saída de muitos jogadores, ela marca a chegada do nosso novo centroavante, Diego Rolã. Veio fazer sombra aí pro Gilberto, logicamente, né, rapaziada? Mas o Diego Rolã vai chegar, né, na moralzinha, no banco. Porque o Gilberto tá recuperando um bom futebol. Tá fazendo gols, o que é mais importante. E tá aí, ó, Diego Rolã sendo apresentado. Boa sorte pra você, hein, Diego? Que você faça uma boa dupla aí com o Gilberto, né? Quem sabe usar dois centroavantes. A gente pode testar futuramente. E olha aí, objetivos da temporada, revisão de e-mail da temporada. Ah, tá, eles vão querer revisar. Se conseguimos seguir nesse embalo, não vai ser difícil alcançar o objetivo da temporada. Continue focado e conquistando as vitórias. É, como eu falei, a gente conversou aqui internamente. O objetivo é o acesso, beleza? Olha só, rapaziada, o meu diretor veio avisar que a gente tem que olhar o contrato do Pablo Pardal, do Diego Ferreira e do Ronaldo. Que senão outros clubes vão comprar eles. Então, o Ronaldo, o Diego Ferreira e o Pablo Pardal. Vamos dar uma olhada. Bom, chegaram os nossos reforços. O Diego Rolã vai ficar aqui no banco por enquanto, rapaziada. O Lucas Lima também. Só o Nino Paraíba que já vai ser titular de cara, né, rapaziada? Porque não tem nem comparação Nino Paraíba com o Norberto, né? Então, o Nino Paraíba tá no time titular. O Lucas Lima, se quiser ser titular, vai ter que brigar por isso, hein, rapaziada? Vamos dar uma olhada aqui. E ele, vamos ver se ele é melhor que o... É, ele é melhor que o Sander. O Sander só tem um pouco mais de velocidade e aceleração. O que, pra mim, é muito importante no lateral. O Sander tem mais equilíbrio também, né? Tem mais desarme e agressividade. E um pontinho a mais com o pior pé. Bom, o Lucas Lima, eu acho que ele é melhor. Mas, enfim, a gente vai descobrindo eventualmente aí. E é isso aí, rapaziada. Por enquanto, esse é o nosso time. E olha só, rapaziada. O Adrielson veio pedir pra renovar o contrato. Ele tem uma multa de 33. O valor dele é 33. Ele quer renovar o contrato colocando uma multa de 42 milhões. Ele quer ganhar 200 mil a mais, né? E a cláusula não é negociável, né? Eu não posso remover e nem aumentar. Tranquilo, rapaziada. Não tem muito o que fazer aqui. Eu vou ter que aceitar essa renovação dele por 42. Depois que seis meses a gente tenta renovar de novo e tá tudo certo. Um dos jogadores que meu olheiro me falou foi aqui o Diego Ferreira, né, rapaziada? Ele tem aí os seus 16 anos e 60 de overall. Ele tá emprestado e ele não quer renovar o contrato. Vai renovar sim, filhão. Não, peraí. Eu quero renovar o contrato dele sim. O que? O jogador está emprestado. Ah, não tem como renovar o contrato dele agora. Ah, então não tem muito o que eu fazer, mano. E se ele tá emprestado, ó. Não tem como eu clicar em não renovar. Não, eu quero renovar. Ah, a gente vai perder ele. Querendo ou não. A gente recebeu uma proposta aqui pelo Norberto, rapaziada. E é uma oferta boa de 10 milhões. E o porquê que seria bom vendê-lo? Porque, eventualmente, a gente poderia trazer o Apodi. Não sei porquê, mas tem... Acho que é porque ele já jogou aqui. Mas tem muita gente mesmo pedindo a contratação do Apodi. 72 de overall, 33 anos. É, ele tem um valor de 9 milhões. A gente consegue a contratação do Apodi. O clube... É, não. Porque o clube não quer vender e o Apodi não quer vir pra cá. Quais as outras opções que a gente tem aqui? Temos o João Pedro do Bahia, rapaziada. Só que o valor do João Pedro é muito complicado, né? 38 milhões num lateral direito. Eu, sinceramente, não estou nem um pouco afim de pagar. A gente tem o Fábio aqui também, que tá perdido lá na Europa, né? Só que ele tem taxa? Não tem taxa. Tem o Iago Pikachu, só que é muito caro. E tem aqui esse... Mano, eu tava pensando em trazer esse Pereira, rapaziada, lá do Bar de Munique. Porque, ó, o salário dele é 10 milhões. A gente... Eu vou tentar. Vamos dar uma oferta aqui por ele. Eu pago a taxa dele, que é 1,800. O salário dele é 5 milhões. Mas não, eu vou tentar abaixar o máximo aqui de salário. Colocar 2 anos de contrato. Vamos deixar aqui... A multa, ele não deixa mexer. Eu tento colocar o máximo de bônus por atuação, vitória e sem sofrer gols, né? Pode ser que ele, eventualmente, aceite, né? Mas aqui pelo Norberto, a oferta é boa. É boa pra caramba, rapaziada. Mas eu vou pedir um pouquinho a mais sempre, né? Pedir aqui, ó... 13 milhões. Mas, é, pedir 13 milhões. Vamos ver se eles aceitam esses 13 aí no Norberto. O Pablo Pardal é o outro que tá emprestado. Não tem como a gente negociar o contrato, que meu olheiro me falou, né? Meu diretor. E o outro é o Ronaldo. Só que o Ronaldo é um cara que eu não me importo em vender, não, rapaziada. Se alguém pagar a taxa dele, então melhor ainda. E, bom, rapaziada, vamos lá. Vamos dar uma revisada aqui no nosso time. Estamos com o Walter e Maílson no gol. Show. Sandri, Lucas Lima, perfeito. Adriel, São Mercado, Léo Ortiz e Rafael Thierry. Pra mim também tá muito bom. Na lateral direita, Nino Paraíba e Norberto. Pode ser que eu venda o Norberto, né? E contrate um outro lateral direito. Então, se vocês quiserem deixar nos comentários laterais direitos, baratos, né? Fiquem à vontade. Nosso meio campo aqui. A gente tem o Charles de volante e o Ronaldo na reserva. Então, eu preciso de, querendo ou não, mais um volante, né? Temos o William Faria, que é bom jogador, mas já tá velho. E na reserva aqui do William Faria, a gente tem o João Igor, que tem aí os seus 23 anos. Então, provavelmente, eu vou atrás de um volante e um ou dois MLGs. Pra meio atacante, a gente tá com o Everton Felipe e o Leandrinho. O Leandrinho é o cara que vai evoluir. Então, eu posso ir atrás de um meio atacante, sim. Estamos com o Gilberto e o Diego Rolã. Tranquilo. Na esquerda aqui, a gente tem o Piazón, que joga na esquerda, mas só tá com o Guilherme, né? Então, é importante a gente ir atrás de um ponto esquerda. E na direita, a gente tem o Ian. Só que, como o Ian tá evoluindo, seria interessante a gente ir atrás de um outro ponto à direita, caso a gente consiga, eventualmente, vender aí o Marcinho, beleza? E é isso aí, galera. Acho que no próximo episódio vai ser só negociações, porque depois a gente enfrenta vitória, né? Então, nesse meio tempo aqui, nesses 15 dias que a gente vai ter, não, nesses 25 dias que a gente vai ter, eu quero, no mínimo, ter o meu time titular completamente full, tá ligado? Então, eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo aqui de Master League com esporte. Se gostou, não esquece de deixar aquele like, que ajuda demais na divulgação do vídeo, da série e do canal. Tranquilo, não leva nem dois segundos aí do seu precioso tempo, rapaziada. E também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais que vão aparecer aqui, Instagram, Twitter e Facebook, pra gente ter aquele contato mais direto. E sempre que vocês estão assistindo os vídeos e postam nos stories, eu sempre recompartilho no meu, eu sempre tento estar respondendo, enfim. Mas é isso aí, beleza, molecada? Eu vou ficando por aqui, vou lá, vou lá, até a próxima, eu fui e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho